Administração Escolar e Comportamento Organizacional, Faculdade Única. Professores Márcio Bernardino Cirino e Flávio Goulart Pereira. Aluno Marco Aurélio Celuc, Fregonese, Unidade 3. Estrutura e Funcionamento Organizacional e Curricular da Escola Brasileira. Com base na legislação educacional. Após este importante panorama histórico, legislativo e conceitual, que nos explicitam concepções de administração em disputa, eis que faz-se necessário adensar a discussão sobre o exercício da administração dentro do espaço educativo escolar. Esta ponderação dialoga com a necessidade de pensarmos os processos gerenciais construídos e avançarmos na busca pela democratização das relações. Uma gestão democrática contribui para a materialização de uma educação de qualidade. Eis que buscamos por ela nos contextos em que estamos inseridos, não é mesmo? Como vimos na unidade anterior, a gestão democrática é um princípio inédito postulado em nossa Constituição Federal vigente e renovado barra reforçado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tal processo é fruto de uma intensa articulação da sociedade civil que, através de vários grupos e instituições consolidadas, como, por exemplo, a CNBB e a OAB que se organizaram junto a sindicatos e dezenas de outras instituições para reivindicar e lutar pela democracia que havia sido tolhida pelo regime militar. Todas essas instituições da sociedade civil, abre parênteses, que passavam pelos moradores de comunidades carentes, professores universitários, movimentos dos trabalhadores do campo, funcionários públicos, professores primários, movimento negro, indígena e muitos outros, através de uma grande mobilização social, fecha parênteses. Uniram-se não só em torno da luta pela democracia, como também por melhores condições de vida, assistência social, direitos humanos e de progressos sociais mais amplos. Em nenhum outro período da nossa história, a sociedade brasileira tinha conseguido organizar-se de forma tão complexa e frutífera em torno de objetivos comuns, dois pontos. A redemocratização do Brasil É nesse momento que também começa a ser reivindicada a democratização do acesso à educação e a democratização das instituições da sociedade como um todo, incluindo as escolas públicas. De acordo com Palma Filho, 1998, as primeiras experiências de gestão democrática no Brasil aconteceram ainda na década de 70, em três estados, dois pontos. São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. Segundo esse mesmo autor, dois pontos, abre aspas. Nessas experiências, as classes populares foram estimuladas e incentivadas a participar diretamente nos diferentes conselhos que definiam a política de trabalho das escolas. Fecha aspas. Palma Filho, 1998. No início da década de 80, outras experiências também puderam ser observadas em Santa Catarina e Minas Gerais, tendo como chefes de Estado pela primeira vez governadores eleitos democraticamente. Santa Catarina, sob a gestão de que expiriam a mim, elaborou um plano estadual de educação que previa, além da eleição direta de dirigentes escolares, a criação de conselhos escolares deliberativos, compostos não só por profissionais, entre parênteses professores, fecha parênteses, como também por pais e estudantes. Minas Gerais, sob a gestão de Tancredo Neves, teve a realização de um congresso mineiro de educação, organizado pela Secretaria Estadual de Educação, envolvido a todas as escolas do Estado na tentativa de estruturar um sistema público de ensino para o Estado. Essas primeiras iniciativas foram basilares para a elaboração das prerrogativas institucionais na nova Constituição Federal e ao projeto da nova LDB, que posteriormente seria elaborada através de esforços conjuntos da sociedade civil, professores políticos e intelectuais da área da educação que se mobilizaram através do sonho de que a gestão democrática se consolidaria, como abre aspas, um importante mecanismo de aprendizagem da democracia, desde os bancos escolares. Fecha aspas. Palma Filho, 1998. 3.2. Afinal, o que é gestão democrática? Falar em gestão democrática é falar da construção da própria democracia. Se buscarmos a etimologia da palavra, veremos que democracia é o resultado da junção de duas palavras gregas. Dois pontos. Abre aspas. Demos, fecha aspas, que significa povo. E, abre aspas, kraten, fecha aspas, que significa governar. Assim, democracia significa, abre aspas, governo do povo, fecha aspas. Ou nas célebres palavras de Abraham Lincoln, abre aspas, governo do povo, pelo povo, para o povo, fecha aspas. Glossário. O que é democracia? Veja em dois pontos, barra, barra, HTTPS, dois pontos, barra, barra, bit.ly. Vamos pensar. Para você, o que é gestão democrática? Se tomarmos o significado de, abre aspas, gestão, fecha aspas, nos dicionários, veremos que, para os linguistas, gestão seria um sinônimo de a administração. No entanto, como nos aponta, Cury 2002, o termo gestão traz um conceito muito mais amplo do que o de apenas, abre aspas, administrarem-se algo, fecha aspas. Para Cury 2002, dois pontos, abre aspas, gestão vem do verbo latino, gero, gese, gestum, gerere, e significa, levar sobre si, carregar, chamar a si, executar, exercer, gerar. Trata-se de algo que implica o sujeito. Isso pode ser visto em um dos substantivos derivados desse verbo. Trata-se de gestatio, ou seja, gestação. Isto é o fato pelo qual traz em si e dentro de si algo novo, diferente, um novo ente. Ora, o termo gestão em sua raiz etimológica, em ger, significa fazer brotar, germinar, fazer nascer. Da mesma raiz provém os termos genitora, genitore, germem. A gestão, nesse sentido, é, por analogia, uma geração similar àquela pela qual a mulher se faz mãe ao dar à luz a uma pessoa humana. Fecha aspas. Assim, seguindo essa analogia de Cury, falar em gestão democrática das escolas é perceber a escola como um verdadeiro útero social, no qual uma nova educação e uma nova sociedade podem ser geradas. Uma educação que possa ser tecida de maneira consciente, implicando a todos nesse processo de gestação e de construção, não só educativa, como também humana e social. Essa concepção de gestão democrática está amparada não só na possibilidade da construção de uma educação significada como formal, mas efetiva. Como também no conceito de educação entendida como não formal, que é aquela que compreende, por exemplo, a aprendizagem de uma vivência política de construção e compreensão de direitos, ou ainda, de construção e vivências de processos sociais e comunitários, que busquem a solução coletiva de problemas enfrentados no cotidiano de uma determinada localidade. Para clarear esse entendimento, GOM 2006 apresenta a seguinte definição sobre os, abre aspas, campos de desenvolvimento, fecha aspas, dos diferentes conceitos de educação, dois pontos, educação formal, que é desenvolvida pela escola, a educação informal, que é aquela vivida pelos sujeitos em seus processos primeiros de socialização, educação e que carrega aspectos culturais e de pertencimento como família, como a família, fecha parênteses, e a educação não formal, abre aspas, que é aquela que se aprende no mundo da vida, via processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas, fecha aspas, GOM 2006. Além disso, Hora 2002, Hora 2002, chama a atenção de que falar em gestão democrática é também falar em democratização do ensino e afirma que para que ocorra a democratização do ensino, três aspectos devem ser contemplados, dois pontos, O primeiro seria a ampliação do acesso, que diz respeito ao direito de frequentar a escola e o direito à abertura de novas vagas. O segundo, a democratização dos aspectos pedagógicos. E, por último, a democratização dos processos administrativos. Nesse sentido, fica claro o quanto esses conceitos encontram-se intimamente relacionados. Podem-se dizer que gestão democrática e a democratização do ensino são as faces de uma mesma moeda. Ainda de acordo com Hora 2002, embora limitada, a escola tem uma contribuição indispensável e insubstituível para a construção de uma sociedade mais democrática na medida em que, abre aspas, pode favorecer a ampliação da compreensão do mundo, de si mesmo, dos outros e das relações sociais, essencial para a construção de sua presença histórica, responsável e consciente, no exercício concreto da cidadania, fecha aspas, Hora 2002. Mas, para isso, é necessário que ela, aqui não sei se ela é a administração ou é a escola, compreenda a dimensão política que envolve essa prática e adote alternativas que sejam produtoras dessas ações. Ou seja, que tenha em seu diretor educador, aqui sintetizado toda uma prática administrativa, um agente que rompa com a, abre aspas, rotina alienada do mando em pessoal e racionalizado na burocracia que permeia a dominação das organizações modernas, fecha aspas, Hora 2002. É importante ter em mente que o processo de construção de uma gestão democrática não acontece de forma natural ou espontânea. Ao contrário, é necessário que ela seja provocada, vivenciada e aprendida por toda a comunidade escolar, dois pontos. Diretores técnicos administrativos, pedagogos, professores, estudantes, funcionários, pais e toda a comunidade na qual a escola está inserida, colocando, dessa forma, a administração da escola ao serviço dos aspectos pedagógicos da mesma. A gestão democrática é, assim, um conceito que supera as visões mais tradicionais das, abre aspas, teorias da administração, fecha aspas, principalmente aquelas que atrelam a visão da gestão educacional como uma, abre aspas, empresa qualquer, fecha aspas. O único aspecto que a gerência de uma empresa guarda com a gerência de uma escola é o fato de lidar com, abre aspas, gentes, fecha aspas, em busca de um determinado objetivo. No entanto, os objetivos postulados pelas mesmas são absolutamente diferentes, dois pontos. Enquanto as empresas visam o lucro, as escolas visam a formação humana. Nesse sentido, abre aspas, a gestão escolar que tem como principal função garantir a emancipação das pessoas, põe-se a uma gerência a qual, na forma capitalista de produção, exige a exploração das pessoas, fecha aspas. Whitman, Clark Pell, 2012. O principal instrumento de uma gestão democrática é o diálogo. Uma gestão dialogada torna as relações de poder mais horizontais e as resoluções de conflito mais adequadas, entendendo os outros sujeitos envolvidos no processo como iguais, ao contrário das outras formas de relação de poder, sejam elas as paternalistas ou autoritárias, em que o outro é visto como um subalterno, como alguém a quem cabe apenas a tarefa de obedecer e de seguir ordens pré-estabelecidas por pessoas que ocupam hierarquicamente os postos de trabalho mais qualificados. Outra diferença marcante é o fato de que a gestão democrática deve vir atrelada à prática político-pedagógica da escola. Assim, a prática da gestão escolar democrática depende de norteamento teórico, de escolha metodológica e de concepção de educação. É preciso que se tenham consciência de onde se quer chegar e das dificuldades que serão encontradas pelo caminho. É uma caminhada coletiva pautada no respeito, na participação, na colocação de ideias e na tomada de decisão que implicará numa caminhada conjunta que provocará as mudanças e construções que se pretendem conquistar. A gestão escolar democrática não é tarefa de uma só pessoa. ela não pode estar focada aqui eu não sei se é a gestão ou é a pessoa. Esses pronomas aqui deixam o texto com duplo sentido. Vamos lá. Ela não pode estar focada só na figura do diretor, por exemplo. Ela é responsabilidade de toda a comunidade escolar, coordenada pela equipe gestora da escola e mediada pelos órgãos colegiados. A gestão democrática pretende a formulação de uma nova ordem social, de uma nova forma de administrar, de uma nova forma de incluir os cidadãos na construção de um país mais justo e inclusivo, no qual todos possam ter os mesmos direitos não só de acesso e permanência a uma educação de qualidade como também a construção de um país efetivamente inclusivo e democrático. Para que possamos formar sujeitos autônomos, conscientes de sua cidadania e com um entendimento social verdadeiramente democrático, essas vivências devem ser entendidas, sentidas e aprendidas na própria escola. Não é possível formar um sujeito com essas características através de uma vivência escolar pautada no autoritarismo, na obediência, na, abre aspas, educação bancária, fecha aspas, tão criticada por Paulo Freire e na execução de tarefas mecânicas e repetitivas como, abre aspas, siga o modelo, fecha aspas, tão frequente nas escolas em que, provavelmente, nós nos formamos, dois pontos, práticas pedagógicas focadas em folhas que, ora, eram mimeografadas e, hoje, em alguns casos, seguem sendo compulsoriamente, xerocadas, sem qualquer planejamento ou direcionamento pedagógico. Atividades na qual a primeira tarefa já vem realizada como um modelo a ser seguido e as demais questões podem ser concretizadas apenas seguindo esse modelo sem que nenhuma construção ou reflexão pedagógica seja realizada sobre aquele de conhecimento ou, aulas que são verdadeiras palestras na qual somente o professor fala e o saber é transferido do professor, o único detentor do saber, para o aluno, um ser sem luz e sem conhecimento. Será que essas são as melhores formas de construção de conhecimento? A propósito, podem-se dizer que nesse contexto existe uma produção efetiva de conhecimento? Pergunta. Fique atento. Veja sobre o conceito de educação bancária de Paulo Freire em dois pontos, https2.com.br bit.ry Além disso, a escola, de modo geral, ainda não conseguiu desconectar-se da sua herança histórica, marcada por um ensino baseado no abre aspas, eurocentrismo acadêmico, fecha aspas, e destinado a uma elite que queria fazer-se letrada, estando assim muito desconectada da realidade brasileira e, em consequência, das comunidades em que estão inseridas. Prova disso são os baixos índices de sucesso educacional alcançados pelo nosso país. Basta fazer uma busca simples para perceber que ainda estamos longe de uma educação que, para além da universalização de acesso, tenha se transformado em uma escola de todos e para todos. É nesse cenário que a gestão democrática pretende atuar. É necessário trazer a comunidade para o centro do palco. É necessário que se indague como construir uma educação que não contribua para que milhões de crianças, jovens e adultos sejam relegados à condição de excluídos e ou falsamente alfabetizados que passam anos dentro de uma escola que nunca abre aspas, olhou nos olhos deles, fecha aspas. É necessário que se dialoguem com o cotidiano daqueles sujeitos na tentativa de encontrar novas formas e novos significados para a escola e para a construção do saber. É necessário dar-lhes voz e, assim, reconhecer suas especificidades, seus tempos, seus saberes e seus espaços. Quem constrói o saber? Como ele é socializado? Quem constrói o currículo de uma escola? Por que algumas crianças não conseguem concluir nem a fase inicial da alfabetização? Qual o perfil barra classe social dessas crianças? A perspectiva não pode ser o mero atendimento do que a comunidade apresenta como sua abre aspas, querência, fecha aspas. Há que discutir e construir coletiva e dialogicamente o modelo de escola que melhor atenderá àquela comunidade? A quem ou a qual o modelo de educação tradicional e de gestão autoritária atende? Quais concepções estão a ela atreladas e que escola deve ser construída para que aquela comunidade possa ser de fato atendida? O conceito de gestão democrática apresenta a busca de uma construção coletiva do pleno desenvolvimento da pessoa, de seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Abre aspas. Para isso, ela contém em si a crítica à gestão autoritária, à gestão tecnocrática e o apelo a um padrão administrativo de direitos efetivados. Deveres realizados garantem o compromisso social e a participação política por meio de uma escola democrática de qualidade. Fecha aspas. Curi 2014. Em síntese, falar em gestão democrática é falar em democracia, em autonomia, em cidadania e em uma educação emancipatória e inclusiva, na qual, em diálogo contínuo com a comunidade local, os objetivos serão compartilhados por todos num regime consciente de colaboração entre os envolvidos nesse processo. É importante destacar, por último, que não se trata de uma posição político-partidária. Político-partidária. Ao contrário, a escuta e o diálogo travados entre todos devem ser o mais crítico possível e livre de quaisquer amarras. Olhar os sujeitos através de uma gestão democrática da escola é permitir nas palavras de Wittman e Klapel abre aspas um olhar mais humano sobre o humano que há em cada ser fecha aspas Wittman escolar como uma atividade meramente burocrática além de inconstitucional contribui apenas para a manutenção do abre aspas status quo fecha aspas presente hoje na realidade brasileira. Desconhecer essa dimensão pode atravancar todo o processo de ensino aprendizagem que se pretendem desenvolver na escola repetindo-se padrões que tidos como únicos ou naturais não avançam em relação às questões em que a educação brasileira precisa avançar. 3.3 A efetivação dos princípios da gestão democrática Um dos principais pilares da gestão democrática é a participação. A gestão democrática faz em seu bojo uma perspectiva de formação crítica, participativa e reflexiva dos sujeitos, principalmente àqueles envolvidos no processo. Nesse sentido, Cury 2002 chama a atenção para o fato de nossa Constituição atual prever um abri aspas Estado democrático de direito fecha aspas e não mais um abri aspas Estado de direito fecha aspas outrora previsto nas Constituições anteriores. Para Cury 2002 dois pontos abri aspas o Estado democrático de direito é aquele que reconhece e explicita concretamente a soberania da lei e do regime representativo e, por isso, é um Estado de direito. Ao mesmo tempo, reconhece e inclui o poder popular como fonte do poder e da legitimidade e considera como componente dos processos decisórios mais amplos de deliberação política e de democratização do próprio Estado. O Estado democrático de direito inclui, completa aqui, vamos dizer, o Estado democrático de direito inclui, ele completa, ele amplia e ressignifica o Estado de direito e torna-se antídoto do Estado autoritário. Ele é também um Estado não conformista, agindo em vista do bem coletivo e de cada um. Ele inclui a justiça social como parâmetro de ação e, nesse sentido, intervém na desigualdade e na exclusão. É importante também, mais uma vez, destacar que a gestão democrática é um dos princípios constitucionais previstos para o ensino público, sendo, portanto, um dever do Estado democrático de direito e um direito dos cidadãos do nosso país. Na lei de diretrizes e bases, em vigor, esse princípio é também enfatizado, sendo delegado aos sistemas de ensino a definição de normas mais específicas para sua efetivação, cabindo, dessa forma, mais a esses sistemas do que à união a efetivação desse princípio. corroborando o Conselho Nacional de Educação, CNE, recomenda que sejam criados concílios de educação ao nível estadual e municipal, concílios escolares dentro das próprias escolas e que sejam elaboradas formas de escolhas e dirigentes que abarquem a qualificação técnica e também a participação representativa das comunidades educacionais. Assim, pensando em garantir e promover o debate democrático e a gestão participativa das escolas, um dos primeiros processos comumente previstos é o da eleição de dirigentes. Por muito tempo, os dirigentes escolares foram indicados pelos políticos locais, estando dessa forma mais envolvidos com as demandas proferidas pelas autoridades – abre parênteses – poder executivo – fecha parênteses – do que pelas demandas efetivas das comunidades – abre parênteses – escuta e participação democrática – fecha parênteses. Além da eleição democrática do dirigente pela comunidade escolar, é também interessante que ela seja de caráter temporário e provisório, ou seja, que cada gestor eleito tenha um tempo determinado de atuação para que esse processo eleitoral possa ser sempre discutido e vivenciado de forma a melhor atender às demandas da comunidade. Outra demanda outra forma de participação na gestão escolar democrática são os conselhos escolares, que devem ser compostos por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar, dois pontos, professores, pais, estudantes, pedagogos, direção e demais funcionários. Na legislação educacional, os conselhos escolares detêm lugar de destaque, pois, configurando-se como órgãos colegiados, ou seja, compostos por representantes da comunidade escolar e local, na qual as decisões só podem ser tomadas no coletivo e nunca de forma isolada, tornam-se formas de efetiva participação da comunidade. Nesses conselhos podem ser discutidos os mais variados assuntos, desde aspectos mais práticos, como uma reforma da escola, às questões mais pedagógicas, como currículo e modos de organização escolar. Também é possível a realização de assembleias com a participação da comunidade, a criação de uma administração colegiada, de associação de pais e mestres, APM, de uma diretoria de caixa escolar, na qual as questões financeiras possam ser esclarecidas e definidas, de um regimento escolar construído de forma coletiva, da eleição de um grimo estudantil e da execução de conselhos de classe em que a comunidade seja convidada a participar. Vamos pensar. Que outras formas de participação democrática podem se estabelecer dentro de uma escola? Busque por mais. 1. Gestão democrática e participação nas escolas. HTTPS 2. A importância da gestão democrática para as escolas. HTTPS 2. 2. Gestão democrática da educação. HTTPS 2. 4. Concepções e processos democráticos de gestão educacional. HTTPS 2. 2. 2. 3. 2. 3. 5. Encerra-se aqui a unidade 3 do curso de Administração Escolar e Comportamento Organizacional. Saúl. 3.